Principalmente em cena no Teatro da Politécnica está a peça Feliz Aniversário e estão cá os atores Ruben Gomes e Alexandre Viveiros. Ruben, bem-vindo ao Côtecer Coente. Olá. Alô. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter-vos aqui. Ruben, já te disse há pouco ali, volto a dizer, aqui em frente a toda a gente, muitos parabéns pela tua peça Dias de Vinha Rosa. Muito obrigado. Pode ser muito, muito mesmo, é sério. Costumo frequentar o Teatro da Politécnica. Frequentar não é bem este o termo, não é? Ir lá de vez em quando ver peças, não é bem o termo. Mais uma peça dos Artistas Unidos, já não é novidade para nenhum de vocês, não é? Ensenada novamente pelo Jorge Silva Melo. Exatamente. E mais uma vez Pinter, que também já ambos trabalharam. Sim, sim. Aliás, a primeira vez que trabalhámos juntos foi em duas peças do Pinter. Ela fazia a comemoração e no final eu fazia a nova ordem mundial, que é uma grande maradiça. O Pinter tem essa cena. O que é que é tão especial em Pinter? Para quem não conhece e nunca leu. Estás-me a perguntar a mim, só conhecendo, sei lá, fala, diga-te tu qualquer coisa. O que é que é especial em Pinter? A escrita dele, a parte ambígua do mistério, sim. Aliás, esta peça que estamos agora a fazer tem muito isso. O mistério que é crescente. Estás sempre num ambiente que nunca percebes muito bem o que é que é, quem é que são, para onde é que aquilo vai e o lado político dele, o lado de intervenção da mente, digamos assim, social. Muito bem. Estás a ver como ela falou bem. Estás a ver como ela falou bem. Exatamente. Olha, e esta peça conta o que? Resumidamente a história da peça. Conta o que? Aquilo, sabes, ele deixa-nos sempre uma infinidade de universos que tu podes escolher e construir à tua maneira. Quando sais de lá, estás a perceber. E isso também é muito interessante. Não sabes bem o que é. Aquelas personagens estão ali todas. Vão dando algumas pistas de como é que chegaram ali, mas não dão todas. E tu constróis depois a coisa à tua maneira. Sim. Os finais em aberto, que acabam de ser sempre também uma das características do Pinter, não é? Fica em suspense, até para nós. Sim, principalmente para nós. Todos os dias temos pistas novas e todos os dias nos enganamos. Isso é... Essas coisas... O foco do texto estar tão em aberto e poder ser tantas coisas, para vocês é mais desafiante ou torna ainda mais difícil trabalhar Pinter? O que é que tu achas? Sim, é um desafio, sem dúvida. Mais desafiante. Mas não se sentem perdidos? Às vezes. Sim, sim, constantemente. É que não é por acaso que vocês demoram, sei lá, três meses a ensaiar uma peça, não é? Sim, esta peça foi para aí três meses. Estás a ver, nós estamos a fazer este programa e estamos aqui desde as onze da manhã. Continua a ser ambíguo, mas... Mas com menos preparação. Muito bom. Olha, e em relação às vossas personagens, que tipo de personagens é que vocês são? E quem são? Então, eu vou apresentá-lo. Ele é o Stanley Weber. Webber. Webber. Stanley Weber. E é a personagem principal. É verdade, é um facto. E eu sou... Quem é que eu sou? Lulu. A Lulu. A Lulu, que é uma menina atrevidota, mas disfarça bem. E como é que vocês relacionam-se diretamente na peça? Não, eu basicamente quero violá-la, mas nunca chega a acontecer que interrompem-me sempre a mãe. É um facto. É um facto. Malandra do Pinter. Malandra do Pinter. Olha, e em relação aos outros atores que estão com vocês nesta peça, quem são? E como é que cenários é que temos? E como é que cenários é que temos? Américo Silva. E o Tiago Matias. E André Avento. Exatamente. E eles são? Eu sei que eles são diretamente da tua família. Eles acolhem-te, não são da tua família, mas acolhem-te. Sim. Ninguém ali é da minha família. Ok. Não tens família. Aliás, sim, tenho família, estou ali sozinho. Um deles, eventualmente, poderá ser da minha família, mas isso fica depois ao teu critério, quando fores ver. Ok. Deixas toda a gente curiosa. Olha, digam-me lá, até quando é que vão estar em cena? Aparece-te os bilhetes? Bom, tu tinhas isso aí no teu iPhone. Não tinhas? Quero se buscar o iPhone. Não, acho que ainda me lembro. Então, estreámos ontem. Estamos até dia 27 de Outubro. Estamos de terça a sábado, terças e quartas às 7, e é dia do espectador, bilhetes a 5 euros. Quinta e sexta, 9 da noite, preço normal 10 euros. Sábado, duas sessões, uma às 4, uma às 9, preço normal também, que são uns 10 euros. Sendo que há descontos para... É duas vezes ao sábado. É duas vezes ao sábado. Menores de 25, maiores de 65 e grupos a 7 euros e profissionais do espetáculo a 2 euros. Muito bem, nem eu diria melhor. Olha, pessoal, desejo-vos muita merda. Espero que corra tudo bem. Pessoal, se querem então ver esta peça Feliz Aniversário de Harold Pinter, passem no Teatro da Politécnica. Temos um passe-tem para vocês. Estamos a oferecer bilhetes. Passem pelo nosso Facebook. Está lá a informação toda. É muito, muito fácil. Mais uma vez, um prazer ter-vos aqui. Muita merda. Maria, passe-passe.